Sim, o Albafica já está na conta e cara, como eu sempre previ que ele seria um personagem que eu ia gostar muito, mesmo muitos querendo esquipar ele, falando mal dele e cara, fiz uma live com ele, inclusive vou deixar live no comentário fixado lá no canal NemLive junto com o seu vídeo de invocações que sim, foi mais um que eu consegui com menos de 350 gemas, se você não viu meu vídeo de como pegar banda com menos de 350 gemas, esses três vídeos eu vou deixar nos cards. Porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu achei ao jogar com o Albafica 3, 4, 5, 3, isso mesmo, build de 22 livros e cara, ele já está muito da hora, então bora lá, olha só, vamos falar um pouquinho aqui das suas skills, o Albafica eu deixei aqui nível 3 porque ele estava causando aproximadamente 4 mil, 5 mil de dano, então se ele aumentar o dano dele, se chegasse a 10k velho, é um dano muito baixo, então dá para você economizar livro aqui de boa, não pretendo upar essa skill, essa skill aqui com certeza vou querer deixar ela level 5, tá, para aplicar mais envenenamento no inimigo, mas está rodando de boa também, porque até mesmo, muitas lutas como vocês já sabem, duram 3 e 4 rodadas, e a rodada primordial, tipo assim, não é primordial, é tipo, executora do Albafica, normalmente a rodada 4, e se for contra build de tapinha, né, que é a da Artemis, é rodada 3, ou seja, sangramento, ele vai na rodada 3, botar o sangramento no inimigo para estourar, né, causar o dano na rodada 4, se não for campo de tapinha, que aí normalmente estoura aí às vezes na rodada 3 mesmo, tá, então assim, é muito bom, se o inimigo não tiver proteção, vai metade da vida, se ele já tiver sofrido algum dano, tiver com metade da vida ou menos, falece, é muito show, milo divino, muito bom, Saori curando 5k, 7k, Saori não cura quase nada com o Albafica, cara, eu gostei demais, demais mesmo, aqui de boas, tem que estar level 5, né, para ele realmente dar uma mitada para essa contagem de rodada 4, já aplicar o sangramento, tem que estar com essas builds aqui, 4 e 5, tá certo, e com o ataque base dele também, eu testei algumas lutas com a build da Artemis, dá para, talvez, se ele estiver na frente de alguém, na rodada 3, estourar o sangramento, tá, com duplo turno, eu, como cosmei o meu de speed, eu não cosmei o meu XMM de speed, porque ia ficar, né, desgastante aí os cosmos de speed no XMM, mas, por exemplo, na Artemis, eu consigo colocar 2 selos na rodada 1, mais 2 selos na rodada 2, estão na rodada 2, o inimigo já vai estar com 5 envenenamento, passo a vez dele, vai virar sangramento na rodada 3, estoura, então dá para fazer também com duplo turno, sangramento na rodada 3, cara, muito da hora, eu ainda não consegui testar todos os combos, eu gostaria de testar com ele, provavelmente vou fazer mais lives, para testar mais combos com ele, e aí vocês vão ver, hoje eu testei na live, né, umas 5 builds com ele, 5 não, 6 builds, vou mostrar as formações, mas eu vou mostrar apenas 2 cortes da live nesse vídeo, beleza, é, bora lá, aqui também, é, dá, aqui, esse aqui, hum, não causa dano, não causa dano, beleza, ele conseguiu bater uma média de 50k, isso na rodada 3, normalmente, quando todo mundo já está aí, com 4, 5 envenenamento, ele não conseguiu dar kill em ninguém, tá certo, mas pelo menos recuperou full life, todas as vezes, ele não acertou o shield do Xion, ele recuperou full life, não é apenas o shield do Xion, mas quem, que não sofre dano, né, a Atena imortal, Xion imortal, que não sofrem dano, por exemplo, né, eu não cheguei a ver o teste, mas eu imagino que deve ser a mesma vibe do Xion, porque ele recupera o dano causado, então, se ele causou 0, ele vai recuperar só aqueles 60 de vida, só que o problema do Xion é que ainda devolve dano nele, né, então, tem essa zica aí, também, mas pelo menos, com a skill level 3, ele recuperou todas as vezes full life, quando ele atacou alguém, né, lembrando que, como ele recebe bônus de vida igual ao dano causado, então, se o inimigo tiver redutor de dano, igual ao Debo Divino, Xion Sapuri, por exemplo, vai ter aí, também, redução da sua recuperação de vida, mas, no geral, tá legal, ele tem um revive, né, melhor do que o Lucano, por exemplo, a única zica que ele perde todos os envenenamentos no campo, e aí, vai demorar mais ainda, estacar sangramento, que fica aí uma estratégia adicional aí, caso você esteja enfrentando, também, um Albapka, tá, mas, agora, eu vou mostrar pra vocês dois cortes da live, depois eu vou voltar com as minhas considerações finais, mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral, né, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, e vamos pra dois cortes agora, Ah, o seu é outro poste de dano, né, a gente fica falando, tá nada, mas o seu também é um postezinho de dano Ah, tem essa lentidão dos infernos, né Isso, ó, pra mim já, só que na, ali, ó, já estoura mesmo, já vai o valor de seus aqui, ó, pra curar, já gera um de energia pra gente? Não, não gera energia porque a vaca tirou, né, as energias nossas, a Mongoloide, Tá bom, tá bom, vamos dar um ataque aqui Ó, pelo menos o ultanato dele aqui, tá com 4 envenenamento, né, ele já deu ataque em área? Acho que ele deu ataque em área, né, ele tá com 50% de dano a menos Nossa, quanto por cento? 40% Pô, queria marcar o Milo, né, cara, viu, hein Vou esconder a Juni aqui Vou esconder a Juni aqui Deixa a Luna ali que tá com resistência de dano, né E aí, Ryushi, pegar além da, nem sei se eu vou jogar mais CDZ essa semana Vou pegar hoje, eu acho que não vou pegar, eu tenho certeza que eu não vou pegar, eu não vou pegar mais não aqui Ó, já vai tomar o sugramento, ó, já tomou o sugramento Vou bloquear aqui Ah, o problema vai ser aquele tanato que vai estourar a gente agora, hein Pelo menos ele deu uma curada Tranquei Tem um Oxeus, cura aí, Oxeus, precisando Beleza, consegui sobreviver aqui, por enquanto Ó, vamos ver se eu consigo marcar, ó, já virou sangramento ali também Ah, será que você tá de quê, cara? Tá de dente não, né Cara, tá de Fuxer, cara Isso é muita imensibilidade Tá de Fuxer Vamos tentar garantir nesse tanato aqui Primeira lenda Opa, delícia, hein Trocar de vida aqui, ó Ó, vai virar sangramento, ó, e falece, ó Faz o ataque em área aí, ó De virada, hein Vamos ver se vai dar certo Acho que vai dar virada, hein Eu acho que vai dar virada, hein Ó, Afrodite Ó, vamos lá, Odis Ó, quem que ele vai resetar? Resetou a Lona, hein Faz o Oxeus vai curar todo mundo aqui, ó Não falece, não Então, vamos de novo Vamos curar de novo Ó, aqui tem dois sangramento Ah, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver aqui, ó Vamos finalizar ela aqui Ah, vou colocar no tanato aqui Ah, esse sangramento aí judiou, hein Ó, vamos ver Quer dizer no judio ou não Ele só fez isso? Ah, é sério que é isso, cara? Ah, fala sério Confia, né Confia, né Confia, né O Milo Divino aparece, consegue destacar a ira do Tanatsu, fácil, consegue diminuir a cura do Saori. Ameza, o Bapka mais rápido do que o Tanatsu, fica marca lá o Milo, né? A Saori já está com menos 70 de cura, já marcamos o Milo dele aqui, e tipo assim, eu estou com o Orfeu aqui, aí a Saori dele, além de curar menos, que é 60% ali, ela vai demorar demais para bloquear a cura do Orfeu, isso é um combo bem da hora. Talvez na rodada 1 ela não consiga se curar toda, só começar a cura. Caramba, já foi! Que Tanatsu é esse cabuloso, cara? Eu não aceito esse Tanatsu não, hein? Não aceito esse Tanatsu. Eu ia marcar até o Obafka aqui, né? Mais mediante a situação. Vou esperar uns turnos aqui. Já curou lá, está com 3 mil, né? Infelizmente ela vai voltar a curar só o Tanatsu que tem dano no meu time agora. Olha lá, a minha Saori está curando 27. A Saori do inimigo, vamos ver, agora que a gente vai saber, depois da vez de uma Obafka, tanto que ela vai curar. Bom aqui que se estourar os olhos do Tanatsu eu ainda consigo reviver, né? Com Obafka jogando na frente. Com Obafka jogando na frente. Antes tinha 2 mil no Potter. Com Obafka jogando para com Bookability. Em general, possui desculpa. Tá estudando o Satanailed. Com Obafka jogando um single-climbado, mas vai vir e other fam Baitia silver, Edgar quipe está dar uma rica para eu chegar, séculpa. nada tá curando ali 10 mil por rodada, 12 né tem que esconder né, tem que esconder né beleza, o Tanatos não vai causar tanto dano agora eu já vou garantir que ela vai ficar viva aqui né porque o Kano pode eliminar qualquer um a qualquer momento que ele quiser ou não né, a gente vai aqui com o Mew faltou uma rodada aí Mew, a vida segue então olha só, a gente bloqueou a Saori, conseguimos tacar bastante dano aqui do Tanatos mesmo invisível aqui ó, tchau vai tomar um tchau ali do Albafka ah não né, o Tanatos ele ele é muito excêntrico né, não o Albafka vai eliminar aqui ó, o Shaka ó 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 Por exemplo, ele não é tão efetivo. Se o cara vai ganhar de você na rodada 2, o Abafka ainda não fica tão perigoso assim. Ele é bom para lutas que duram na rodada 3 para 4, né? Porque a partir da rodada 3, ele já começa a aplicar o sangramento e o dano dele já vem na rodada 4. Teve muitas lutas também que o inimigo desistiu, porque viu lá que todos os aliados lá já iam falecer para a rodada 4. Então, nem prolongou a luta para a rodada 4. Então, é assim. Muito da hora mesmo. Personagem de preço razoável. Essa build aqui é 22, mas obviamente eu quero deixar ele com a build de 26 livros, que é 3, 5, 5, 3. Beleza? Então é isso, colegas do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do Abafka. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter os 4 indicados nos cards que eu citei para vocês. Vai ter esses aí na tela também. E até o próximo vídeo. O live. Valeu e fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto